Música Estamos aqui no Santuário Popular do Sagrado Coração de Jesus na Gruta de Patamuté. Diz a própria história que essa gruta foi encontrada por um vaqueiro que estava perseguindo uma onça porque ela estava atacando os animais. E ele saiu perseguindo e a onça entrou aqui na gruta. E ele entrou para liquidar, para exterminar a vida daquele animal. Quando ele coloca a arma para atirar no animal, diz que apareceu uma luz. E nessa luz ele teve a visão da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Isso foi em 1902. Música Em 1903, Padre Pedro Calvovacante, ou Monsenhor Pedro Calvovacante, introduziu o cruzeiro no interior da gruta. Em 1905, Padre Manuel Félix implantou a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De 1905 até hoje, a gente vê que tem evoluído o número de rumeiros. Antes, tinha uma missa lá no distrito de Patamuté. A primeira missa era feita lá na igreja. E dia 1º, a missa que era às 10 horas da manhã. A partir de 2012, com o Padre Claudio Miro, ele fez a primeira missa à noite. Quando eu cheguei, já tinha esse início. E eu observei que tinha muita gente. E eram públicos diferentes. Conservei a missa da noite, mas durante o dia, eu coloquei três missas. Quando Jesus passar, ele vai testar o meu lugar. É um lugar da manifestação de Deus dentro de uma cultura popular. E ele também tem um grande valor para Curaça, também como turista. Se melhorar a infraestrutura, com certeza, quem vai ganhar com isso é o próprio município. Se eles souberem explorar a beleza desse templo natural, ou desse monumento natural, a vida das pessoas também vai se transformar humanamente, espiritualmente e até financeiramente. TV Caatinga, verdadeira imagem do sertão. E aí E aí E aí E aí